ao Adelson e a todos dessa casa da qual a gente faz parte também aos domingos e eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o seu convite e quero lhe dizer que é a terceira vez que eu sou entrevistado, que eu atuo como entrevistado, eu passo a vida toda entrevistando os outros e a terceira vez, a primeira foi o Cláudio Oliveira, na programa dele, segunda vez foi o pessoal da TV Nordeste e agora você e de já, eu já peço desculpas se alguma coisa eu não souber, não souber responder, não tiver competência pra isso me desculpem e quero também que me corrijam, na hora que eu tiver errado, pode me corrigir, tanto Valmir como o ouvinte a gente recebe, eu sempre faço tudo pra poder crescer, pra melhorar, já que eu não passei Valmir de 1,53m, eu quero crescer de outra maneira eu cresci na vertical, né? Na horizontal, na vertical não na vertical não Artemis, nós vamos, não é uma entrevista, na verdade é um bate-papo que nós vamos ter aqui e como você se definiria o Artemis da Costa? Eu sou, eu sou um eterno aprendiz aprendiz na vida aprendiz na profissão e aprendiz acima de tudo com as coisas de Deus a palavra de Deus eu não sou, às vezes o cara pode pensar não, rapaz, ele é é um católico fervoroso ele é um protestante fervoroso não, eu sou uma pessoa que acredita em Deus que gosta de rezar meu tecinho, gosta de fazer minhas reflexões, pra ver se melhoram pra ir diminuindo o peso dos meus pecados, das minhas desculpas é, né? é, Artemisio, ele tornou-se mais conhecido num rádio através do rádio ou não, Artemisio? ou você, você, além de radialista é, profissional e atuante você teve outras profissões, não teve? é, pra começar eu, eu, eu nasci de uma família grande oriunda eu sou oriundo de Gonçalo Alves da Costa Gerardo Alves da Costa ambos falecidos e lá a mamãe teve dois e mais vinte vinte filhos, sabe? então nós éramos até dois mil e de nove treze dos quais seis mais novos, seis mais velhos e, e meu pai era um pequeno comerciante do mercado público muito conhecido ali na frente do Sanzo ele tinha uma uma mercearia e eu nasci dali me criei ali, dali nós tirávamos os nossos sustentos e nosso pai apesar de ser um um cidadão com poucas letras se deu seis meses dizia, olha, eu quero que vocês estudem a melhor arma é a caneta é uma frase que eu até repeti para um cidadão que hoje é desembargador e ele se encontrou comigo a pouco rapaz, você se lembra daquela frase que você me dizia? que a melhor arma é a caneta? o desembargador me dizia pois é, então o nosso pai fazia tudo isso e o primeiro trabalho logicamente na bodega ajudando meu pai era auxiliar de lavador de copo limpando o balcão e quando cresci mas fiquei tomando conta da bodeguinha da nossa bodega e sempre estudando e sempre estudando e cheguei a a faculdade, né? fiz engenharia operacional terminei em 1978 depois partei para concursos eu tinha vontade de fazer direito, sabe? mas aí eu comecei a analisar algumas coisas e as minhas ideias não batiam muito bem porque às vezes o advogado é obrigado a defender uma coisa que na visão de muitos é uma coisa errada eu não queria isso não e para você viver só defendendo o que está totalmente correto 100% correto como advogado você ia passar fome aí eu digo não vou para outra coisa aí fiz engenharia operacional não deu bem estagiei um ano ainda aí fui para concurso passei num da caixa econômica muito bem muito bem mesmo mas a datilografia sobre aí aí passei no Banco do Brasil aí do Banco do Brasil mas antes disso mesmo já criança ainda eu também eu fui ajudante em comércio né? o Leopoldo Boto meu primo pai do Expedito Feirão que até seu ouvinte o Leopoldo tinha o comércio do mercado e nós eu e mais uns primos nós exercíamos o papel de enroladores que tem um enrolão né? enroladores eu não sei se você alcançou que você é mais novo a gente comprava o camarada enrolava assim fazia uma trança né? uma trança uma costurada rapaz era um costurado e nós passávamos a tarde todinha lá do Leopoldo fazendo isso pesando um quilo meio quilo hoje não hoje tem plástico tem saco tem saco agora agora é o seguinte o progresso mas tem as desvantagens que naquele tempo você colocava no papel normal com pouco tempo se degradava e o plástico não não é tão biodegradável assim e o pior que as pessoas não tem educação pra reutilizar ou pelo menos pelo menos pra condicionar um local apropriado né? é verdade é Artemísio aí você partiu um concurso chegou a passar Banco do Brasil eu passei na Caixa no Banco do Brasil achei no Bec eu passei também assumiu o Banco do Brasil assumi fui para o Maranhão e você disse aí também que em um dos concursos você não foi muito bom em datilografia naquela época não é porque saber datilografia era 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 uma eliminação era uma eliminação uma coisa muito importante né? a gente fazia todas as provas aí a eliminatória total era a datilografia quer dizer eu acho uma coisa que não existe mais era injusta não pelo fato de eu não ter sido funcionário da Caixa mas porque muita gente aí sabia de muitas qualidades e foi reprovado na datilografia mas isso mesmo era a maneira de eliminar e como foi que o rádio entrou na sua vida? o rádio entrou eu desde criança desde criança eu admirador de rádio lá em casa tinha uma radiola alta tinha uma radiola né? e eu vinha da escola Ribeiro Ramos era um móvel né? um móvel um móvel embaixo de uns compartimentos para guardar disco LP então terminava o almoço aí eu colocava ali no seu presente é música e eu ouvia Valnei de Araújo ouvia até o Zé Maria Félix que andou apresentando o Silva também né? o Silva o Carbita Trindade esse pessoal todinho eu gostava demais demais aquelas músicas ficavam entranhadas na gente porque música tem um poder muito grande né? poder até curativo você pode observar que é até que no meu programa eu criei um bloco lá músicas que tocam aquelas que tocam a gente a gente eu quero até a sua depois seguinte o camaradero elege uma música e conta ali em rápidos pincelados dois minutos até o que é que aquela música ele marcou o que é que ele traz de recordação porque eu não sei se você sabe você sabe é claro que você é estudante de medicina é a a neurociência já prova que a música faz um bem extraordinário é até aconselhável pra quem tem Alzheimer ouvir música daquela época eu conto eu conto um exemplo plausível um amigo meu disse que tinha um tio que ele tava quase quase apagado na memória ele foi visitá-lo quando chegou lá os tílios não adianta falar não que ele não se lembra mais não não sabe tio você se lembra daquele tempo que você ia lá em casa e e assoviava a música essa música aí o visitante começou a assoviar o cidadão cantou a música inteira ela ela mexe com a parte os neurônios faz com que a pessoa se lembre é e o rádio então nessa época você admirador admirador aí eu profissionalmente no Banco do Brasil eu fui pro Maranhão do Maranhão fui pra Caraú passei uns anos a década de 80 toda fora aí quando eu vim pra cá terminava o trabalho no Banco do Brasil que eu trabalhava no SESEC SESEC era centro de processamento de dados e aí eu saia e ia ali pelo Beco e lá no Beco havia o programa até do Rui Ricardo que foi embora daqui não sei se você conheceu o Rui Ricardo é trabalhar naquela rádio do padre Zé Linhares exatamente ele tinha um programa lá e eu sempre escrevia uns textos de abertura aí rapaz diz uma palavra aqui diz outra lei e tal e eu uma timidez tremenda um medo mas um medo danado microfone que ainda hoje eu digo assim rapaz não sei como é que hoje eu estou em microfone e aí me convidavam Expedito Vasconcelos também seu amigo seu irmão também me convidava porque era no café do Expedito e ele fazia parte Chico Prado Neutônio Vasconcelos essa turma toda convidado dando aquela aquela cordinha cordinha saudável né aí eu peguei a cordinha mesmo aí entrei devagarzinho aí tinha rádio regional eu pedi ao Sarto Rios a quem eu sou muito grato porque pra fazer o curso a gente tinha que ser apontado né e o Sarto me apontou pra fazer o curso aí eu fiz fiz o curso nessa época várias pessoas participaram eu posso até citar algumas aqui como o Tupinama Babax doutor Chico Cristino nós temos aí também o Cleves Oliveira é do meu tempo de curso o Maradona e muitos outros por aí então a gente começou lá pela regional primeiro programa primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e seis já com entrevista já e o primeiro entrevistado foi Marco da Cruz você sempre foi um programa desse estilo de hoje é o Artemis ou você começou diferente não, não eu sempre fui desse estilo eu quando fui começar eu criei quinze blocos quinze blocos como diz o ditado a verdade é outra é direitos e deveres saúde em pauta cantinho do poeta tão segmentado em blocos e aí eu toda semana atrás além disso a entrevista da semana além disso uma entrevista sempre com entrevista outra coisa que eu procurei também foi valorizar e eu ainda continuo tentando fazer isso valorizar os valores da terra valores musicais pintor escritor e é tanto que eu trago sanfoneiro violeiro eu trago eu trago violonista e sempre procurando incentivar e fazer a crítica necessária a gente sabe que o músico da terra é até bíblico né o santo de casa não obra milagre e aí eu aquela pitadinha de crítica uma crítica que eu acho que não ofende e é saudável por exemplo o governo o governo anunciou um show então ele devia ele deveria estipular ali um transminus para o produto da terra para que para que valorize o produto da terra e o camarada que vem de fora saber que nossa terra tem valores né então sempre então eu procuro fazer isso no programa de rádio né já tive programa diário já passei por várias emissoras nós estamos aqui com Artemiso da Costa e já nas redes sociais o Bené de Castro diz fui reprovado no concurso da caixa em datilografia o Bené de Castro diz parabeniza pela bela entrevista deixa eu ver se tem mais gente aqui ver se tem mais gente aqui tem mais gente depois ele dá outra visão geral aqui como é que está nas redes sociais a receptividade do programa hoje Artemiso da Costa prestando essa entrevista no próximo quarta-feira quem estará aqui será o escritor Carlos Aguiar diretamente de Brasília irá nos conceder uma entrevista Artemiso ser membro de vinte irmãos uma família muito longa muito trabalho os seus pais tiveram tanto para criar não sei se passou algum acolcho financeiro mas a despesa era muito alta passou passou agora só que naquele tempo não havia tanta coisa supéfula supéfula que hoje pode ser retirada mas ninguém retira porque o menino quer naquele tempo para ter um relógio demorava demais para vestir calça comprida era uma demora e outra coisa pessoal de casa que não trabalhava fora tinha que ajudar ajudava as irmãs mais velhas ajudava na manutenção na educação então havia aquela união em que as pessoas participavam mesmo participavam os irmãos mais velhos os livros daquele tempo os livros passavam de um para o outro que hoje não acontece lamentavelmente isso aí a roupa a roupa sapato exatamente tudo isso tudo passava de um para o outro quando um arranjava emprego aquele outro já vinha crescendo a escadinha aí o que eu não entendo Artemis é que de repente o núcleo familiar passou a ser constituído de dois três um dois ou três filhos essa quando era mais de dez antigamente na década de sessenta cinquenta baixou radicalmente mas você sabe que você sabe que ter quinze filhos olha chega uma época que não sobra tempo para dar atenção a todo mundo não dá somente hoje no dia de hoje é que não dá mesmo que os pais tem que estar atentos demais porque a criança até nós vivemos bombardeados por influência de todos os lados nós temos uma mídia perversa aí uma parte da mídia perversa nós temos esse camaradinho aqui que ele ele faz muito bem mas faz muito mal também mas muito mal celular mal físico e mal espiritual mal mental agora por isso vamos dizer que isso aqui é correr do cão como alguém já disse não, não isso aqui é correr de Deus correr do cão é quem vai fazer a coisa errada verdade eu todo dia uso isso aqui eu me acordo cinco horas da manhã eu vou estudar todo dia eu estudo agora se eu quisesse pender para o lado ruim lá eu ia encontrar também porque aqui a gente encontra tudo uma vez eu conversando com o padrão Osvaldo e ele por causa da idade ele não entendia bem internet essas coisas até mesmo o que é internet como é me explica aí o padrão Osvaldo seguinte você gosta de livro né então imagine você entrar na uva no seminário ali cheio de prateleira de livro então você pra achar um livro ali você vai ter que rodar vai ter que buscar a internet é a mesma coisa você faz só botar o nome ele já vai buscar lá por você qualquer que seja o assunto isso aí que é ah então é fácil assim Aurélio Constâncio está aqui nas redes sociais diz Valmi tachou a programação o Bené de Castro retorna mandando um abraço para o grande Artemísio da Costa agradecer todos vocês que estão ligados e sintonizados na nossa programação estamos aqui com Artemísio da Costa e na próxima quarta-feira o entrevistado será Carlos Aguiar diretamente de Brasília e você poderá participar da nossa programação através do telefone três meia onze quinze cinquenta três meia onze vinte e quatro nove seis ou se preferir mensagem de texto ou de voz para o telefone celular nove oito oito cinco seis oito dois dois quatro ou acesse a internet Rádio Educadora localiza o programa e manda e deixa a sua mensagem como Aurélio Constâncio e também o Bené de Castro aos dois eu agradeço Bené de Castro tem um programa aqui ao domingo muito bom ele Silvete Vasconcelos e Aurélio é aquela pessoa legal demais que é filho do nosso colega Zé William Vasconcelos torcedor ardoroso do Flamengo espero que ele tenha gostado da entrevista que eu fiz ainda na ressurreição entrevista internacional a pessoa fez uma internacional eu daqui de Sobral e o e o jogador da seleção Leonardo lá de Milão na Itália Valmir eu queria que você visse a qualidade da ligação parecia que ele estava na outra sala e você conseguiu é o seguinte ele é sobrinho do padre Sadoc não sei se você sabe não sabia não pois é sobrinho do padre Sadoc sobrinho e neto sobrinho e neto porque o pai dele é filho do irmão do padre Sadoc e o pai dele se separou da mãe e ele o Leonardo o Júnior e a Roberta são três foram criados dentro da casa do seu Osmani que é o irmão do padre Sadoc que já faleceu Osmani Artemis você é muito criterioso na confecção do seu programa como eu já falei você prepara de segunda até sexta-feira o que você vai apresentar no domingo e você até quando pede ou solicita alguma opinião de alguma pessoa você até estipula até o tempo quantos minutos isso é importante isso não lhe estresse não porque você prima muito pela qualidade quando a gente faz qualquer coisa com um gosto que gosta de fazer aquilo ali não, não estressa não eu produzo não só eu mas tem muita gente ainda tem algumas pessoas muita gente algumas pessoas que produzem Pinambar Marques é muito caprichoso vai para o estúdio do Pinambar Marques vai para o estúdio toda quinta-feira fazer olha então o seguinte a gente faz fazendo o que gosta a gente não se cansa eu acho quem sou eu para estar dizendo isso e dando aula não dando aula ninguém estou apenas uma sugestão eu acho que todos nós que trabalhamos com a comunicação devemos ser muito cuidado no que vai dizer no que vai falar porque para trás aqui ou na minha frente só está o Valmir e o Adelson e lá para frente tem tanta gente de todas as maneiras de todos os créditos de todas as cores pessoas que estão bem outras que estão pior estão na beira de uma depressão então o que a gente diz aqui tem um reflexo tão grande de quem está em casa a gente eu sempre observo o rádio a gente não tem a dimensão de quem está ouvindo a gente aqui a gente não tem a dimensão olha uma vez eu estava falando aqui sobre o estetoscópio que você até trabalha com ele estetoscópio para quem não sabe é aquilo que ausculta as pessoas é o médico que usa e parei de um certo lugar estava lá o doutor Everton Montalverde já falecido e o doutor Everton falou por favor venha cá aí eu fui você o Artemis da Rádio não sou disse bem alguma coisa errada aí disse olha você estava falando ontem da invenção do estetoscópio porque eu disse que aquilo ali começou de uma brincadeira a gente você deve ter brincado a gente botava uma lata um cordão numa ponta outra uma casa de fósforo ficava então começou daquela brincadeira a gente falava colocava duas latas uma no ouvido e outra na boca e falava a certa distância e dava para ouvir pois é o Lenek que é o inventor do estetoscópio ele partiu desse princípio aí o doutor Everton disse assim olha eu estou eu estou com mais de cinquenta anos de médico e eu não sabia e aprendi com você aquilo ali me deu um alívio doido porque eu pensei que eu peguei tem pessoas que sabem de cor salteado alguma coisa que eu estou dizendo aqui que nós estamos dizendo então tenhamos cuidado tenhamos respeito também outra coisa que eu primo muito Valmir além de programar né de produzir o programa é o respeito pelo vernáculo pela nossa língua porque se a gente começar a falar errado demais aqui num programa que não aceite isso como é o caso do seu um programa assim bem divertido você pode brincar deitar e rolar mas um programa educativo você tem que procurar falar corretinho direitinho certo que todo mundo erra mas a gente tem que procurar falar correto o máximo possível e eu peço nos meus programas sempre que as pessoas me corrijam eu não quero quem é que quer errar eu também não quero agora se eu errar eu peço que me ajudem a acertar certa vez houve houve um problema aqui que eu digo rapaz nós radialistas nós devemos prezar pela humildade ter muita humildade porque nós temos pessoas no rádio que não tem humildade de querer receber uma crítica de receber uma sugestão aconteceu comigo uma vez há muito tempo dois cidadãos fazendo um programa aqui e eu já daqui aí eu liguei aqui na interna para uma pessoa que estava aqui eu digo olha diga o fulano aí que isso aí não é assim não é assim assim não diga meu nome de maneira nenhuma quando o cidadão voltou ao ar meu amigo ele disse assim olha eu estou com quase cinquenta anos de rádio eu não aceito ninguém me corrigir é pessoa mais de cinquenta anos de rádio e não aceita mais de cinquenta anos de rádio ainda está errado cinquenta anos de rádio mas ainda está errando mas não não aí eu digo rapaz pois é o seguinte pois eu eu aceito eu agradeço inclusive eu peço aqui nesse aqui que eu estou falando se eu estiver errando pode me corrigir no ar não tem problema não tem problema é Artemiso como vocês sabem né sempre criterioso uma pessoa muito dinâmica enriquece muito o rádio sobralense faz parte da grade da programação da educadora e é titular de um dos programas de elite aqui aos domingos e sempre aos domingos né Artemiso nunca quis outro dia nunca quis passar para outro horário sempre preservando aqui o horário o horário já variou um pouquinho já foi de oito horas porque eu comecei no começo de noventa e seis eu comecei de manhãzinha lá na rádio regional nesse tempo era ali ao lado do colégio Santana eu comecei lá na rádio regional aí depois eu passei a fazer programa diário né já fez também diário já fiz inclusive fiz com o Aralio Pacheira aqui na fala sobral fizemos um bom tempo e eu já estive na regional da regional fui para pioneira passei um pouquinho na pioneira de Foquilha da pioneira eu fui para a ressurreição aí passei uns oito anos com o padre Sador e um programa aos domingos aqui então essa passagemzinha essa passagemzinha desses rádios eu vejo como uma coisa muito séria a comunicação muito séria mesmo que a gente pode mudar vidas para melhor ou para pior a gente pode mudar a gente pode pode soltar aqui digamos uma opinião da gente que pode até levar alguém a fazer coisas erradas então nos policiemos e aceitemos a crítica a sugestão então você é da filosofia de que o radialista o rádio ele é um formador de opinião formador de opinião e como é formador de opinião é tanto que alguém diz olha eu vi lá no Valmir o Valmir estava dizendo isso antigamente era mais federal né deu no rádio ninguém discutia né é isso aí essa qualidade caiu pelo fato de muita gente profissional ter baixado também a qualidade que infelizmente no Brasil inteiro não é só que não no Brasil inteiro existem pessoas que perdem até a credibilidade pelo fato de quererem tomar partido demais não é proibido alguém trabalhar para um político não de jeito nenhum a profissão dele agora jogar para o povo opinião errada opinião dele e principalmente denegrindo o outro lado aí é que não dá que não dá você tem como profissão você pode trabalhar para uma pessoa mas não denegrindo o outro procurando levar mentiras como esse esse problema que nós temos de fake news para tudo que é lado alastrado de fake news então outra coisa a gente tem que ter a gente tem que ter um certo cuidado com aquilo que nos querem jogar goela abaixo eu uma vez eu fazia um programa aqui de debate de crítica e tal e chegou uma pessoa chegou ali eu estava naquela sala ali do jornal outra sala disse olha bota aí no jornal bota aí no teu programa aí quando eu olhei uma coisa pesada pesada contra uma empresa a grande N eu digo me dê aí eu comecei a dificultar me dê aí seu me dê aí seu CPF seu CGC porque você quer sua identidade porque você quer seguinte eu quero para eu embasar minha matéria aqui dizer quem é que está falando não eu não quero que toque meu domenário agora mas se você não está se responsabilizando pelo que diz você quer que eu vá me responsabilizar eu vou falar com outra parte não você não acredita em mim não eu digo eu acredito sim eu acredito mas eu não vou comprar a briga de ninguém que essa própria pessoa não sustenta o que está dizendo então a gente tem que ter é como o problema eu não aceito camarada liga do programa eu quero falar de uma vez não vamos ver o que você quer falar eu passei um tempo aqui eu tinha um probleminha com o Zé Maria Félix se alguém você me liga eu fico pra falar doutor Checo muito obrigado olha eu tinha um problema com o Zé Maria Félix ficamos até uns três anos de mal mesmo ele saía do programa dele ele não entrava nesse estúdio aqui faltava sair mas uma vez eu estava fazendo o programa e o camarada ligou e começou a falar querer falar mal dele dele só disse uma palavra lá desagradável ele disse não não corta 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 eu quero falar não mas você tem que falar é do cargo é do cargo que o camarada ocupa você não venha querer falar do profissional que ele é um pai de família ele tem irmão tem filho e tal você não vai fazer isso não e ele até gostou mesmo estando assim meio de banda comigo ele gostou mas depois nós ficamos bem ficamos bem graças a Deus graças a Deus tá bom doutor Chico muito obrigado é agradecer doutor Chico é ouvinte do programa e hoje ele tá mais ainda porque tem aqui o Artemísio da doutor Chico é generoso é tão generoso que ele e Expedito criaram o Centro Cultural do José e me deram a cadeira lá a cadeira número dez olha o número dez tem uma cadeira lá olha aí olha aí as coisas melhorando é Artemísio vamos dizer assim é o Mário Braga também tá aqui na rede social mandando um abraço o Mário do Roberto Carlos né o homem que sabe tudo de Roberto Carlos o Aurélio mandou um boa noite para o Carlos Aguiar Edival Filho e o Carlos Sacomani o Aurélio Constâncio mandando aqui o Mário Braga diz o Artemísio é show como entrevistado e como entrevistador é José Mário Silva Aragão e bota aqui Mário Braga que tá aqui na rede social mas cê sabe porque é o Braga né porque ele é fã fã demais do Roberto Carlos sabe só tudo do Roberto Carlos Roberto Carlos Braga né então ele ele tem uma participação aqui aos domingos no programa não é da Rádio Tupinambá Rádio Tupinambá era não sei se ainda era é abraçar o Expedito Vasconcelos também que tá aqui na rádio faz parte da grade e nós temos ouvinte no ar Valdeci Rodrigues boa noite Valdeci fica à vontade meu querido boa noite boa noite a todos e quando o Babá esteve aí sendo entrevistado aliás o Babá não domingo quarta-feira passada o Clévis Oliveira Clévis Oliveira ele aí você anunciava de que o Artemísio estaria hoje aí no seu programa então muito cedo eu já peguei logo o rádio e estou aqui na praça com a minha netinha mas sintonizado no programa eu gostaria de fazer pergunta ao Artemísio ele teve a oportunidade de conhecer de vê-lo o trabalho de José Maria Soares e Marcos da Cruz Artemísio qual desses dois vou ter elegeria um pra dizer esse é o melhor esse foi o melhor esse que se destacou esse eu sou fã estou na escuta um abraço a todos gosto muito do Artemísio do programa e também dele e todos os instrumentos a gente está na escuta um abraço a todos de boa noite obrigado você pergunta inteligente viu amigo Valdacir lá do Aldo Cristo pergunta muito inteligente lá no Aldo Cristo também minha prima Glaucia Mesquita muito obrigado olha Valdacir é difícil e não é responder eu sou fã dos dois nos dois eu me espelhei com os dois eu tive muito contato mas muito mesmo contato de entrevistar o Marcos da Coisa umas duas três vezes Zé Maria Soares umas duas três vezes Zé Maria foi do jornal ali também do qual eu era diretor e o Zé Maria tinha um negócio interessante Valmir que a minha idade pra dele tem uma certa diferença sabe e eu tratava com todo respeito seu Zé Maria também ele era engenheiro operacional né Zé Maria Zé Maria Soares era Zé Maria Férez Zé Maria Férez Zé Maria Férez então é o seguinte o Zé Maria Soares dizia seu Zé Maria dizia seu Zé Maria não aí fazia-se menção de quem quer dar um você é meu colega você é meu diretor aqui que eu era redator do jornal Zé Maria é uma pessoa excepcional um paizão sim respondendo a Valdeci pra não fugir é o seguinte é como você perguntar eleja aí quem melhor Ayrton Senna ou Pelé então cada um tem sua peculiaridade tem sua especialidade o Marco da Cruz tem tem né seus méritos tinha e tem ainda ficaram aí era um grande criador ele criava novelas ele criava tipos que o Babá herdou né Zé Maria Soares tinha o lado social quer dizer um fazia uma coisa que o outro não fazia então são dois é como por exemplo o menino aqui é engenheiro né o Valmir e você não pode digamos calcular uma área qualquer multiplicando três metros por quatro decímetros você tem que transformar tudo numa coisa só né tudo numa unidade só só pra poder ter que unificar a unidade então no caso de pessoas ninguém pode unificar cada um na sua área Valdeci eu não fico em cima do muro não eu fico com os dois sabe com os dois dois grandes nomes do Rádio Sobral dois grandes nomes e o Rádio de Sobral a Rádio Afonia de Sobral deve muito aos dois né praticamente eles fundaram o Zé Maria Soares por exemplo na Rádio Iracema que não era uma rádio muito potente sempre tinha um som muito baixo e um chiado mas a voz dele se se sobressaía muito bem naquela naquele naquele microfone ali da Rádio Iracema rapaz eu lamento eu lamento ainda hoje nós não termos o museu da imagem e do som porque tem tanta coisa aí bonita do Zé Maria Soares do Marco da Cruz do especial autor eu pelo menos eu tenho várias entrevistas com o Marco da Cruz e eu repasso pra qualquer pessoa que quiser porque eu acho o seguinte eu até criei um termo aí nas minhas colunas coveiro cultural coveiro cultural é o nome que eu dou aquelas pessoas que tem as coisas que pode servir a muita gente e não quer que é guardar só pra si é um coveiro cultural ele vai morrer que não vai se acabar eu faço o contrário eu tenho coisas aí que eu passo pra qualquer pessoa casa guiar é a gente fina errar mas é a casa conclua aí então o seguinte nós temos pessoas que tem às vezes um material e guarda então é preciso que alguém crie eu até insultei várias vezes nas minhas colunas de jornal que eu até tomei parado parece que se crie um museu da imagem do som aqui porque eu tenho amigos que trabalhavam aqui com com vídeo fazendo vídeo festa e tal até mesmo se você arrumar pra quem eu der isso aqui eu dou tudo que eu tenho filmagens que tem Maria Soares que tem Marcos da Cruz que tem pessoal da velha guarda do rádio então é bom que alguém que alguém pense nisso enquanto ninguém vai embora né eu tenho lá em casa por exemplo entrevistas históricas que eu encontrei no lixo a foto de valorização eu uma vez um ouvinte de meu até mesmo encontrei seis fitas ali no lixo quando eu fui olhar era a voz de Dodô Zequinha Aparente um grande advogado era a voz do professor Teixeira era a voz de Dom Valfrido a voz de Padre Osval depoimentos fantásticos foi pro lixo não foi porque eu guardei eu transformei em MP3 e eu lá em casa eu tenho umas trezentas fitas mais ou menos aquelas fitinhas cassete que tem tem palavra de tanta gente lá tanta gente que merecia ser guardada então mais uma vez nós procuramos tentar sensibilizar esse pessoal que está aí para poder ver se a gente faz esse museu da imagem do som doutor João Alberto o marido da doutora Imaculada foi um grande entusiasta nisso ele também tentava aí junto à câmara então que a gente pense nisso porque senão vai embora a história a nossa história vai embora é nessa semana eu estive falando com o Reinaldo que ele é comandante dos escuteiros ele disse que tem tem vários rádios tem vasto material de áudio e som disponível para doar também para quem quiser então é bom que a gente pense nisso a madureza é isso e outras pessoas entrem nessa campanha eu já estou disponibilizando tudo que eu tiver tudo que eu tiver eu tenho arquivo de todo jeito lá pronto eu repasso na hora não tem nem porque se é mais pessoas então não sejamos couveiros culturais já houve um caso até que eu achei tão desagradável havia falecido uma pessoa aqui e eu ia noticiar o falecimento e uma pessoa havia botado a foto do falecido e para mim faltava a foto quando eu fui ligar para essa pessoa para pedir a foto para botar o camarada tirou e disse que não tinha e eu já tinha visto que ele tinha não quis ele não quis me dar aí eu falei com a família aí a família mandou uma melhor para que para que guardar isso é Artemis nós estamos na ponta da linha aqui com Carlos Aguiar direto de Brasília um dos ouvintes cadeira cativa da nossa programação aí ele estava desde aquela hora ele estava no microfone Carlos boa noite Carlos pensei que tinha só ligado desculpe aí Carlos desculpe viu nada boa noite meu prezado amigo Valmir Dias boa noite Artemisa da Costa Artemisa o bom mesmo não é falar é lhe ouvir inclusive uma resposta das mais inteligentes você deu aí por freelance né inteligentíssima gosta dos dois com sinceridade né eu estou gostando muito porque são dois intelectuais dois comunicadores que o que pergunta sabe o que pergunta e o que responde responde como diz aí o nosso querido eh Lucídio Carneiro com categoria entendeu então isso é muito importante e a gente fica aqui honrado de saber que a a nossa radiofonia de Sobral tem pessoas tão bem preparadas para falar para o mundo isso é fundamental e às vezes é o que precisa às vezes ah o rádio não tá bom a televisão não tá bom não o rádio não é ruim a televisão não é ruim às vezes são os comunicadores que não são bons se eles for bons tá tudo muito bom e não importa é a emissora não se a coisa é boa como diz quando o mel é bom toda abelha gosta então vocês estão de parabéns eu gostei muito também Artemisa quando você falou que valoriza a prata da terra gente nós temos que fazer isso aí tantos talentos que tá ao nosso lado a gente quer buscar lá distante valorizar às vezes quem não nos valoriza quem não nós não nos lembram aí eu tenho até uma das frases dos nossos livros que diz assim quem não valoriza o que é e o que tem não pode reclamar por não ter e não ser se ele próprio não gosta de si se ele não se valoriza quem irá desvalorizar se você não acredita no que faz quem irá desacreditar se você o próprio não põe fé naquilo que você faz naquilo que você tem nas suas pessoas então primeiro lugar se você quer vender alguma coisa aprenda a valorizar o que tá vendendo se não ninguém vai dar valor o que que você acha? é verdade é quem primeiro tem que dar valor exatamente é a pessoa que é possuidora porque se ele se ele próprio não se der valor como é que o outro vai se dar valor? então nós temos que nos achar bonito nós temos que nos achar inteligente nós temos que nos achar digamos assim preparados e competentes exatamente para que a gente possa também induzir o pensamento do outro a gente tem que se respeitar respeitar para que seja respeitado e temos que reconhecer também os limites exatamente mas tem que conhecer muito obrigado quero dizer a você que será uma grande entrevista é Carlos Aguiar na próxima quarta-feira nós já estamos divulgando aqui você será o entrevistado da noite na nossa programação não vou não vou me preparar a altura porque eu não consigo mas vou fazer o máximo muito obrigado um abraço aí ele já esteve ele já esteve comigo viu já esteve comigo e deu um show carinho todos os seus ouvintes de perto de longe porque o rádio hoje não tem mais limite o mundo está sintonizado e deverá estar sintonizado sempre nesse horário às quartas-feiras às vinte horas para receber lições de vida meu abraço um abraço a Dival e a todos os ouvintes fiquem com Deus e em paz continuam na sintonia mandei minha mensagem também aí no Facebook tá você pode ver que eu mandei alguma coisa forte abraço obrigado meu amigo Claudio Pinto Amorim que está aí ouvindo a gente lá no Paraná Claudio é Claudio me liga a cidade que eu não estou lembrado viu Claudio desculpe aí quem também quem também deixou a mensagem aqui foi o Marcos Lourenço diz boa noite o Lima da Farmácia está com um projeto de criar este museu da imagem e do som é dizer por causa da Guiá que nós estamos aqui com probleminha na internet eu não estou conseguindo ver a mensagem dele não sei não chegou aqui ainda viu Carlos deve estar ainda vindo lá de Brasília pra cá mas deve chegar Artemiso Artemiso você teu ouvinte agora nós temos o mestre o mestre que tem que se curvar silenciar e ouvir eu já falei aí que ele foi um dos influenciadores pra que eu estivesse aqui e está na agenda também está no pensamento também um agendamento com ele aqui pra contar a sua história boa noite despedida fica à vontade meu querido abraço ao Albir muito boa noite boa noite ao grande Artemiso da Costa boa noite ao meu Aderson e boa noite aos ouvintes da Rádio Educadora do Nordeste olha hoje fica até difícil de gente falar porque aí tem dois cabra bom é duas cobras criadas no bom sentido né é que a gente é para pra ouvir pra aprender e pra ficar sabendo das coisas todas que é possível a gente ouvir no rádio olha o Romir foi muito feliz em convidar o Artemiso da Costa porque o Artemiso é um daquelas pessoas muito cautelosa muito cuidadosa muito franco e ele tem uma certa dificuldade de chegar até aí e ele hoje está no estúdio da rádio e você conseguiu essa esse mérito conseguiu essa entrevista com ele porque nós sabemos também que ele é a pessoa que tem suas reservas mas o o Artemiso da Costa é uma pessoa que a gente admira muito ele antes ele andava muito pelo beco nós conheçávamos muito né no rádio e tudo e ele depois afastou-se mais mas é a pessoa que a gente admira demais pela sua inteligência pela sua intelectualidade pela o cuidado que ele tem fazer um programa ele é muito cauteloso né e então a gente só tem que admirar e aprender com o Artemiso e ele ensina muito ele é cuidadoso demais eu sou mais da 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 eu não tenho a intelectualidade que tem vocês dois mas eu sou inclusive um audacioso um corajoso eu até posso dizer que a gente é inteligente em estar no meio dessa esfera né o então eu você foi feliz eu repito em levar Artemiso da corte quando você me falou quarta-feira que estaria entrevistando a Artemiso eu prontamente me preparei para ficar aqui com rádio atento eu não estou no celular eu gosto é do rádio mesmo né e estou aqui atentamente ouvindo vocês e eu quero aproveitar e fazer umas duas perguntas se você me permitir o Rob porque você que é o entrevistador né eu queria perguntar o Artemiso por exemplo o Artemiso da Costa é um cara preparado ele tem arquivo e mais arquivo ele é muito cuidadoso em tudo isso e ele realmente tem muita coisa para mostrar mas ele prometeu há muitos anos de publicar um livro editar um livro né e esse livro não está saindo está igual o Rui Silva Rui Silva tem um está com 20 anos que ele disse que vai contar a história do rádio né e é um cara preparado que conhece bem a história do rádio né e o Artemiso também está deixando o tempo passar e não edita este livro e ele com certeza tem muita coisa para mostrar a gente a segunda o Artemiso eu queria falar como não era possível deixar para sem passar era Dom Rosé Tupinabá da Frota você sabe que Dom Rosé foi considerado pelo Padre Sadocco como o segundo fundador de Sobral um homem que tinha uma visão de 100 anos na frente um homem que realmente mexeu com tudo de Sobral quando Sobral não tinha nada ele doutou Sobral de tudo né colégios de hospitais e tudo ele se preocupou na cidade de Sobral esse local que vocês estão aí o abrigo de São José de Jesus quando eu chego aí no portão que a gente olha o porte dessa obra o tamanho dessa obra ele fez aonde vocês estão aí no estúdio essa ala aí ele fez para os padres idosos e por trás da igreja na cidade das graças ele fez uma ala para as irmãs que vieram cuidar administrar o abrigo e a outra ala ele fez para os idosos da cidade de Sobral então ele tudo ele viu tudo ele preparou Sobral para o futuro então esse homem não pode ser esquecido então Artemis não seria bom que escritores escritores mesmo não é um não um grupo de pessoas inteligentes preparadas que sabem escrever que estudassem a personalidade a obra a vida e a obra de D. José do Piramada Flota que acho que estão deixando passar estão devendo isso aí para a gente conhecer melhor porque só quem estuda quem lê os livros que falam sobre D. José vai realmente valorizar a importância deste homem que foi para Sobral mas infelizmente tem muita gente que esquece e D. José jamais poderá ser esquecido então eu quero que você responda isso aí e também eu quero dizer para você Artemis que o Museu da Imagem e Som por incrível que pareça eu comecei isso aí na Câmara Júnior de Sobral eu era membro da Câmara Júnior de Sobral neste tempo que o Zé Luiz Mello Zé Maria Andrade Elza de Aragão Cesar e a gente entrou com o projeto para fundar o Museu da Imagem e Som e iniciamos eu lembro que eu comprei um instante de aço e o primeiro material que entrou foi aquela fita do filme de um filme que rodaram em Sobral D. José D. José contou a história de D. José e a gente foi conseguir nós fomos a Santana fomos a São Benedito Samaipô até que conseguimos resgatar isso aí para o museu e foi colocada aí as fitas depois foi aproveitado mandaram fazer uma coisa pequena de 15 minutos parece que era porque as fitas estavam estragadas mas que nós demos início infelizmente não continuou mas fomos nós da Câmara Junho de Sobral que demos início a fundação do Museu da Imagem e Som em Sobral lamentavelmente não foi para a frente mas que nós tivemos boa vontade tivemos e demos início ainda então eu não vou tomar o tempo de vocês porque senão não vai ter oportunidade para outras pessoas e nem para perguntar o Artemiso e ele com certeza tem muita coisa para dizer Valmir parabéns Valmir você sabe que você mora no meu coração eu sou admirado vamos agendar para Março não é Expedito vamos agendar para Março então o Valmir o Artemiso ele foi eu era presidente de uma loja maçônica ele sobrou uma loja de perfeição ele foi meu secretário um grande secretário aquele cara que você não precisa pedir nada que ele está ali já está ali atento escreve bem fala bem e é realmente uma pessoa que eu tenho eu guardo com muito carinho como amigo então parabéns mesmo Valmir por você estar na educadora e por você levar esse grande profissional que é o Artemiso da Costa Valmir Expedito não só doar agora não que eu vou eu vou eu vou lhe apertar agora é o seguinte Valmir esse camarada aí ele tem a mania de botar a gente em certos carrumbambas né como dizia o coronel do género certa vez lá a Raquel de Queiroz foi visto no meu cotovelo e ele reclama porque eu não falo desse esse caso mas eu vou deixar aqui ele e conto como foi a história da Raquel é você se antecipou eu ia falar viu aí eu não sabia não olha o o Artemiso da Costa ele ainda ainda estava verdinho no rádio com pouca experiência mas como eu sempre admirei pela sua inteligência pela sua capacidade acreditei nele e nós fizemos um convite audacioso para levar a Raquel de Queiroz até ao bico do cotovelo até o professor Teodoro Suave me dava bem com ele era meu amigo apesar de ele ter as condições financeiras intelectuais mais acima de mim mas ele me tinha uma tensão muito grande aí quando eu soube que a Raquel de Queiroz vinha a Sobral eu fiz um convite para ele levar ela até ao bico e ele fez isso trouxe ela lá do Itacarã toda arrumadinha toda perfumada e recebeu homenagem aí na Uva com o Bosque Raquel de Queiroz que inclusive já acabou ela morreu já acabou e lamentavelmente mas a Raquel de Queiroz foi ao bico preparei lá um mirô e tudo e ela chegou setou-se autos ideológicos mas para isso eu precisava de um mestre de cerimonha porque eu ia ficar muito ocupado não tinha condição de dar aquela atenção necessária aí eu disse Artemiso da Costa o Rideu Artemiso da Costa então ele foi o mestre de cerimonha da Raquel de Queiroz no bico do cotovelo é portanto um marco histórico na vida do do Artemiso é isso? por isso que eu queria contar eu não contava e nem conto muito essas coisas porque quem é que acreditar que eu teria sido mestre de cerimonha da Raquel de Queiroz né? obrigado mas aconteceu é fato e você fez bem direito muito com muita eficiência fez com muita competência e a gente acreditou como eu disse você acreditou do seu trabalho e assim você atendeu o meu convite e realizou essa essa cerimonial com a Raquel de Queiroz que ficou marcada na sua história que você deve contar porque esconder você deve contar você realmente foi o mestre de cerimonha da Raquel de Queiroz no bico do cotovelo o meu amigo Valmir já também tem muito tempo muito obrigado e eu não podia não era possível eu deixar de ligar pra você hoje porque a lei são dois amigos né? um é meu irmão da maçonaria meu companheiro do rádio futuro médico eu sempre digo aí o pessoal acha graça quando eu digo que vai ser o nosso futuro médico médico dos radialistas não é uma coisa muito boa não mas vai ser o médico dos radialistas abraço pra você Artemis abraço pra você meu amigo Valmir e muito sucesso aí nessa entrevista que com certeza já está sacramentada boa noite e boa entrevista olha ele deixou Valmir duas perguntas aí sobre o livro sobre o Museu da Mãe do Som eu corroboro com tudo que ele disse sobre o livro realmente eu estou aí fazendo uns ajustes talvez vá sair mesmo e agora quanto a capacidade de pessoas pra escrever isso aí sobre o Dom José eu me coloco no último da fila e a gente vai tentar ver isso aí né? eu quero aqui agradecer se você me permite ao meu amigo Cláudio Pinto Amorim o Cláudio está é o Sobralense ele está lá lá em Curitiba Curitiba não é o Cláudio o Cláudio está em Tapuá o litoral de Santa Catarina ouvindo o programa viu? o litoral de Santa Catarina muito obrigado Cláudio Meton Vasconcelos lá pelo hotel hotel Letiva muito obrigado Meton felicidade pra você Meton obrigado também mais uma vez ao ao menino do Ilha né? muito obrigado Aurélio Constâncio Aurélio Constâncio Aurélio Constâncio muito obrigado e o cidadão lembrou aí o Lima realmente o Lima também tem um acervo muito bom e poderá colaborar muito nesse nesse trabalho é quem também está aqui na 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 sintonia é e registrando a presença é o Expedito Boto é parabéns Valmir Dias pelo grande entrevistado e ao meu primo Artemiso da Costa aí dia assim uma Delta La Rússia eu fui enrolando eu fui enrolador do pai dele enrolando enrolador fazia os pacotinhos de feijão arroz açúcar era do bom enrolar enrolar com as duas mãos agora não dá mais não é quem também está na sintonia é o Chagas Lopes e diz estou me deliciando ouvindo estes dois grandes comunicadores uma aula de comunicação é bondade aí do Chagas que também foi um dos nossos entrevistados o Aurélio volta abraçando a Lurdinha Vasconcelos e o Expedito Vasconcelos manda um abraço também pro Chagas Lopes aí e o Expedito diz primo Artemiso queria que você que você no seu programa e de outros companheiros da radiofonia se a regimentasse para o centenário de padre Oswaldo que é este ano faria cem anos e seria um grande uma grande homenagem póstuma a este mestre é realmente eu não sabia que seria o centenário dia também do aniversário do amigo Expedito e por falar em comemoração Expedito é vinte a vinte e dois vinte e um vinte e um e falar em comemoração o Café Jaibaros também fez setenta anos né olha aí já fez setenta anos e são grandes datas que merecem realmente serem enaltecidas né o Artemiso Artemiso e de lá pra cá você não deixa o rádio né você sempre é atrelado ao rádio gosta muito da comunicação e como qual é a relação sua com os ouvintes graças a Deus muito boa muito boa mesmo e como eu lhe disse eu gosto muito de melhorar a cada dia e peço e aceito sugestões sempre pedindo sugestões pra melhorar porque eu eu como muito aquela frase do Hélio Ribeiro que foi um dos maiores nomes do rádio brasileiro ele dizia que o rádio é uma grande oportunidade perdida de mudar o mundo então nós temos através disso aqui nós temos a oportunidade de mudar muita coisa mas muita coisa mesmo agora mudar sem violência sem baixaria através do poder da persuasão do convencimento eu já cheguei aqui a criticar uma vez o prefeito e me encontrei com ele lá pelo beco e ele veio com a mão assim e eu fui lá e disse olha eu gostei muito da sua crítica ele era o Aldeandro Júnior eu gostei muito e vou rever aquele negócio ali vou ver então quer dizer às vezes uma crítica é norteada pelo bom senso ela promove mudanças mas se você parte logo para agressão para achincalhar as pessoas aí não vai aí não dá um erro muito grande que acontece hoje em dia no rádio brasileiro e aqui também eu sei que tem gente que não gosta mas aqui também é a crítica sistemática você todo dia está fazendo a mesma crítica todo dia aquilo ali aquilo ali não tem efeito e você perde sua credibilidade você todo dia estiver batendo a mesma tecla aí vão se valendo não água mole em pedra dura tanto bate até que for não é assim não não é assim não procure fazer uma crítica fundamentada documentada e outra coisa uma crítica acompanhada de sugestões porque criticar é muito fácil então isso é muito preciso no rádio muito preciso mesmo e que a gente a gente use isso aqui que é uma arma uma arma para a defesa do povo de todas as pessoas você é apenas um instrumento um colaborador para que o mundo mude e a gente pode mudar através da palavra eu confio demais na palavra eu confio mais do que na arma a arma do fogo é claro Artemiso e qual é a relação a importância do rádio e a internet hoje eles tem que viver e caminhar juntos ou eles podem se separar você está aqui no rádio mas está ligado na internet está no whatsapp está divulgando o seu programa isso é importante atualmente vai depender vai depender do produto aproveitado ouvinte tem prioridade Neri Neri Salles boa noite Neri boa noite Valmir boa noite Artemiso da Costa e boa noite ouvinte da Rádio Educadora do Nordeste eu gostaria de parabenizar Valmir Dias esse mestre do rádio e meu professor e mestre do rádio Artemiso da Costa é um dos caras que eu mais admiro na imprensa de Sobral como radialista como comunicador e eu aprendi muito e aprendo ouvindo o Artemiso da Costa porque o Artemiso é um grande entrevistador e toda entrevista que ele faz com os colegas e amigos dele é um aprendizado pra gente é um cara que nasceu pro rádio e muita gente nesta hora está ligado parabéns a você Valmir que é um grande locutor um grande comunicador não resta dúvida entrevistar um professor e um mestre do rádio como Artemiso da Costa o Artemiso me conhece desde o tempo que ele começou no rádio eu sou admirador profundamente dele aprendo muito ouvindo ele e estou muito feliz de ver você entrevistando um grande homem do rádio que é a Artemiso da Costa tá bom Artemiso parabéns a vocês e parabéns pela Rádio Educadora um abraço e boa noite a todos os seus ouvintes meu amigo Nelly muito obrigado muito obrigado pelo seu grande coração você é um um grande cidadão massapeense de quatro costados e eu já cheguei muito tempo ali pertinho de vocês na Ressurreição quero até mandar um abraço pro Marco de Lima Marco de Lima que mora lá no Mumbaba de cima onde a gente começou ali com o Padre Sadoca o rádio Ressurreição conversamos lá o Assis que trabalhava também como caseiro cumprimentar também a Dona Nezinha que é uma grande ouvinte o Mário Magalhães a criatura né o Mário Magalhães criatura de Deus trabalhou com a gente o Mário Roberto Aguiar e muitos outros que trabalharam comigo não só no rádio como ali no jornal também sente boa estamos aqui hoje com o Artemísio da Costa prestando aqui um bate-papo gostoso com a nossa programação e com os ouvintes também você falava da relação internet e rádio internet e rádio olha vai o camarada se dispersa ali de um programa de rádio quando a coisa não interessa então que a gente ofereça produto de qualidade que não que não tem internet que chegue perto não agora tem que viver uma servindo a outra porque a gente tem que se servir da internet a internet tem muita coisa pra pra nos nos ajudar a levar bons produtos então que a gente faça uma pesquisa boa fontes fontes vitadignas verdadeiras e a gente associa ao trabalho do rádio mas o rádio não se acaba nunca nunca porque o rádio tem o problema da portabilidade você leva pra todo canto em todo canto você tá ouvindo é ouvinte é e temos mais ouvinte no ar francisco lima boa noite boa noite aqui quem fala é o francisco lima boa noite aí pra vocês eu há meio dia já estou aqui meia da costa esse grande professor aí do rádio aprendo muito com ele nos dias de de domingo que quando minha avó minha avó tá dormindo então no terceiro ano por causa desse grande homem que já falava de português que ele fala na gramática mesmo na literatura eu agradeço muito a ele por estar no terceiro ano obrigado muito obrigado meu irmão muito obrigado mesmo se a gente fez alguma coisa emocionou emocionou é mas é se a gente fez alguma coisa assim que ajudou é o seguinte eu sempre procuro amanhecer meu dia e pedir a Deus que me dê iluminação pra fazer coisas boas pra fazer o bem o bem eu venho para o programa eu peço que delete tudo que possa causar o mal causar constrangimento às vezes a gente se exaspera né num comentário numa crítica mas que Deus faça com que aquilo ali chegue até a cabeça do ouvinte de uma forma benéfica porque a comunicação não é o que a gente diz é o que as pessoas entendem às vezes pode haver os dois lados você diz uma coisa aqui com sentido chega lá outro deturpado eu tinha um quadro aqui no qual eu falava das ruas de Sobral eu até deixei esse quadro e vai ser tema de livro isso então eu explicava um pouquinho a rua tal quem foi não sei o que aí um camarada ouviu e interpretou que eu estava querendo mudar nomes das ruas de Sobral olha só não tinha nada a ver essa rua foi fulano passou pra fulano o cara disse que ele estava querendo mudar o nome das ruas quem sou eu pra mudar o nome de rua né então Francisco Leymar alguma coisa Francisco caiu obrigado Francisco pela sua participação o Artemísio é muito é se achou muito sensibilizado por de uma certa forma ter influenciado a você a iniciar os estudos né e a gente fica muito feliz olha eu estava vindo aqui um dia um camarada ligou do Maranhão e quando eu olhei assim a cara daquele daquele cidadão eu falei rapaz esse menino eu conheço essa pessoa eu conheço pelos olhos pelos olhos então esse cidadão quando eu morava no Maranhão ele tinha uns sete e oito anos ele disse olha você está lembrado de mim não eu digo não Maranhão pra cá rapaz eu sou aquele menino que quando você ia pro mercado você ia pro mercado você levava e me dava umas moedinhas pra eu dar pras pessoas eu adquiri o hábito de dar esmola com você eu digo olha que boa olha aí olha aí o Artemísio o padre Lucas Moreira está também ligado rapaz quando ele está ligado eu fico todo nervoso todo tremendo porque é o padre Lucas diz aqui parabéns Valmir pela entrevista pela inteligente entrevista minha saudação a Artemísio nossa emissora se sente muito honrada com este encontro de gigantes da nossa radiofonia muito obrigado muito obrigado vamos só mandar concluir aqui que está na 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 rede social o Tupinambá Marques esse é a gente grande Artemísio da Costa bom nós ouvintes sabemos um pouco do Artemísio já que ele sempre ele entrevista e hoje está sendo entrevistado valeu Valmir o Babá tem coisa interessante dele mas a Dona Nenzinha parece que quer falar ainda um pouquinho aí Dona Nenzinha boa noite Dona Nenzinha boa noite meu anjo eu sou do meu neto me parabenizar ele é meu neto seu neto que bom ele é meu neto acendido era daqueles meninozinhos lá do tempo do Natal isso ele adora ele puxa a gente eu adoro seu programa todo o programa de educadores viu muito obrigado ele está se parabenizando que está aprendendo matemática com você viu muito obrigado muito obrigado tá bom felicidades para você também muito obrigado parabéns para você e para o outro que está fazendo a entrevista com você Valmir muito bem muito obrigado boa noite um grande abraço muita paz e amor felicidades Valmir nesse tempo aí como eu te falei eu me tenho lá do Mubaba então a preocupação tanto era minha como do padre Sadoc também a gente dá um pouquinho de alegria o pessoal ali do São Pé da Serra um distritozinho pequeno e tal o que que a gente fazia Natal dia de ano novo dia das mães dia do pai a gente promovia uma festinha ali né festinha arrumava presentes eu arrumava em uma loja o padre Sadoc arrumava em outra aí quando era tempo de São João a gente arrumava sanfoneiro então essa meninada que recebia aqueles presentes tá aí é um deles aí né é um de vários né Atemir isso aí foi o que se manifestou né a gente tem que tratar muito bem muito bem criança idoso vou falar em criança eu morava no Acaraú minha mulher viajou pra cá e aí eu fui comendo um restaurante lá então eu tava comendo e chegou uma criança olha só até que ponto chegou a história uma criança chegou e disse assim olha se sobrar um pouquinho aí você deixa pra mim pra comer aí a parte lá me doeu eu digo não você vai comer aqui comigo e o dono do negócio queria botar o menino pra fora eu digo não deixa ele aqui ele vai ficar aqui mas rapaz tu vai comer o que que tem tem nada não aí o cara fez o meu prato e o dele derrou o dele lá pro pé da calçada eu digo não senhor bote aqui eu vou pagar eu sei que é seu o restaurante é seu mas o que que mal faz o menino comer aqui se ele não puder comer eu não como pronto aí o menino comeu satisfeito tal quatro, cinco anos depois que a criança é aquele estirão né cresce e um dia eu estava lá no Cambô o que a gente chama é a junção do rio com o mar né lá no Acaraú aí eu sentado lá e conversando ouvindo uma música lá no pé da água a pessoa bate nas minhas costas digo oi o que que é tudo bem você se lembra de mim não eu falei não eu sou aquele menino aquele menino que o ovo deu o chute na bunda queria botar pra fora e você não deixou ele me descomer você não tem nada pra eu fazer não você não quer que eu faça nada pra você não eu digo vamos comer de novo quer dizer se a gente faz mal uma criança dessa ela guarda ela grava é verdade então a gente procuremos fazer o bem procuremos fazer o bem eu quero aqui antes que eu me esqueça cumprimentar a minha mulher que está lá em casa a socorro a minha filha Jéssica o esposo dela o Lino o Guinho meu neto eu sou louco por criança é meu neto a outra filha é Manuela que é o Alverne que também está terminando medicina esse ano Alverne meu genro e meus dois outros dois netos que é o Julinha e o Guilherme Antônio da Costa e o pessoal da família lá pela rua Vão Sousa Feira muito obrigado é quem está aqui na internet também é o Manoel Messias de Souza diz valeu na escuta amigo Marcos Lima diz boa noite Valmi parabéns pelo programa Artemiso da Costa um grande amigo e profissional um forte abraço a todos é o Marcos Lima é daqui o Marcos Lima faz sonoplasta aqui também também me ensinou muita coisa muita coisa som de foge foi ele que ensinou a usar foi ele que ensinou foi foi gente muito boa e Artemiso o rádio ele migrou do AM para o FM todos quem era AM sempre dizia que não ia dar certo que ia perder a audiência que a rádio não ia ter longo alcance e que o AM era que era rádio para trabalhar em FM antigamente tinha que ter um vozeirão não era todo mundo que tinha voz às vezes existia até o ditado você tem voz de FM eu não estaria aqui é o seguinte é porque o pessoal às vezes faz essa crítica mas não olha que nós temos também a internet que facilitou tudo você pega um rádio em qualquer parte do planeta então isso facilitou demais e a FM você ouve em qualquer tem gente ouvindo a gente de Portugal tem gente ouvindo aqui como o Cláudio meu amigo Cláudio Pinto Amorim lá em Ipoá Ipoá viu Cláudio muito obrigado o Cláudio mandou até um mandou até um áudio aqui pode botar aí mandar pro Valmir bota aí bote aí esse cidadão aqui é Sobralense sim ele está ele está ele está sabe onde? tem que tirar a capa não bote aí nós estamos com Artemiso da Costa hoje nos concedendo uma belíssima entrevista e os ouvintes participam através do telefone três meia onze quinhentos e cinquenta ou três meia onze é vinte e quatro nove meia pois é esse cidadão aqui ele é Sobralense ele funcionário do Banco do Brasil aposentado camarada doido pro Sobral doido pro Guarani eu não ouvi ainda vamos ver aqui né tomara que não pode estar qualquer coisa aí gente fina vamos lá Claudio um absurdo de bom escutar o Artemiso e ainda ter a oportunidade de ter escutado também o expedito Vasconcelo com quem eu dividi trabalhos lá na Câmara Junho do Brasil aí em Sobral sob a coordenação do nosso grande José Luiz Mello um grande abraço pra você parabéns Artemiso que Deus abençoe a vocês todos pra você ver né Artemiso e tapuar né lá em Santa Catarina viu muito obrigado meu amigo feliz quem pois é Artemiso vamos até deixar eu falar demais aí vamos até passar do horário mas graças a chancela do nosso querido é Paduca um trabalho espetacular mas espetacular ele fez uma uma grande transformação na educadora né em termos de de programação e quando e quando ela passou pra FM ele deu incremento porque a gente só não escutava falar da educadora e hoje a educadora tem uma programação religiosa católica é é que reza mas não é enfadônio né eu tenho notado que a rádio educadora tá se consagrando como rádio de boas entrevistas fora essa daqui exceto essa olha tem você que faz boas entrevistas tem o Chagas Lopes tem o Marco Lourenço tem mais outras pessoas aí você né não eu você aí eu só aprendiz eu só aprendiz pois é então então isso é muito bom é um rádio de qualidade é um rádio que o camarada por mais vontade que tenha de dizer alguma besteira ele se depara com o Valmi não aqui é diferente a coisa que não precisa nem dizer você já impõe os outros já impõem também o respeito então isso é muito bom muito bom nós temos nós temos que aproveitar isso aqui que ela não seja uma grande oportunidade perdida como diz o Hélio Ribeiro que a gente aproveite pra fazer o bem o bem a a muita gente mas muita gente independentemente de credo de lado político independentemente disso eu procuro trabalhar assim e é bom eu procuro trabalhar exigindo respeito camarada que for pensar que vai ligar pro meu programa vai falar besteira demais realmente o palavrão ele pode até dizer uma palavra mas daí pra frente ele está fora já uma vez eu estava entrevistando um aidético aqui e ligou ligou um homossexual com todo respeito a eles e querendo denegrir não, fora do ar fora do ar querendo denegrir a imagem do camarada que estava aqui a coisa toda e tal eu digo olha aguarde só um minutinho que eu já já eu ligo pra você ele coloca no ar mas como é que você sabe eu digo eu tenho seu telefone aqui você sabe que é bina aí ele pá na minha cara então eu acho que toda rádio principalmente rádio que apresenta polêmicas ela tem um bina bina que é exatamente pra saber quem é que está ligando como tem o celular um bina graças a Deus o nosso aqui não tem problemas mas é bom ter é interessante é como também eu sugiro eu sugiro isso é pelo fato de eu gostar de zelar pela língua portuguesa eu sugiro que haja digamos no jornal tem um ombudsman então que haja também no rádio uma pessoa que olha fulano tu está errando ali está errando lá e tal e outra coisa e que haja também a humildade do lado de lá pra não passar o que eu passei vai dizer fulano você está errado assim nada eu não aceito ninguém me corrigir rapaz eu aceito eu aceito na hora e agradeço eu aceito e agradeço é bom o profissional saber reconhecer a sua fraqueza saber até onde ele pode deve ir e saber se ele está agradando e que o que ele está falando como você falou anteriormente se o que ele está falando na linguagem que ele está falando ele está sendo entendido porque não adianta a gente falar com palavras bonitas usar um vocabulário muito eloquente entretanto que não que ele não deixa a mensagem que se o que ele fala realmente não atinge o objetivo desejado uma coisa que não é o seu caso mas pessoas que mexem com entrevista é procurar deixar o entrevistado como eu estou aqui em casa você está à vontade de muito e muito sabe muito frita a grande olha é o seguinte é porque há pessoas que querem que querem saber mais do que mostrar que sabe mais do que o entrevistado isso aí não é o certo eu pelo menos eu vou entrevistar qualquer qualquer pessoa eu estudo se a medicina eu estudo se é é a botânica eu estudo um pouquinho não é pra disputar com ninguém é pra sabe pra que pra não perguntar besteira demais então que nós respeitemos o entrevistado com a pessoa de casa tem gente que se sente bem querer colocar o entrevistado contra a parede meu amigo aqui é a sua casa você vai trazer uma pessoa pra sua casa pra tratar mal não tem sentido né então eu procuro fazer assim pra tratar bem e aqui estou aprendendo a tratar melhor ainda viu você me deixa nervoso viu eu quero também cumprimentar os amigos do jornal porque eu passei muito tempo também no jornal pessoal do Correio da Semana sabe que eu tenho um carinho imenso eu estava no Maranhão oitenta e pouco eu vim a Sobral e eu me tornei assinante só pra receber lá com atraso danado do Correio da Semana ver as notícias de Sobral entrando fora é muito bom a gente ouvi falar em Sobral é muito bom por isso que eu faço com tudo que as pessoas procurem estudar mais a história de Sobral pra quê? pra gente saber se reposicionar diante de alguma mentira então procuremos estudar mais que as escolas mostrem mais a história de Sobral é isso o rádio de Sobral faz pouco infelizmente o rádio de Sobral a comunicação de Sobral ela é pouco utilizada nesses termos eu até perguntei ao entrevistado anterior se Sobral não tinha notícia porque ou se escuta política ou se escuta policial ou se escuta fofoca se não for esses três âmbitos e fica muito difícil da gente equalizar e procurar um grande programa na cidade de Sobral quer dizer vamos fazer um programa noticioso notícia só de Sobral eu me lembro sabe de quem? ô Artemis do Clerto Viana ele fazia um programa de 12h45 até 1h da tarde destaques da sociedade ele dava o aniversário de quem estava aniversariando parabenizava a sociedade vamos dizer assim e hoje nós não temos mais isso tem como a gente fazer eu me lembro que eu fazia o Fala Sobral aqui depois juntei Malpachelli nós dois e o Mário Magalhães era o nosso repórter Mário lá na Serra um abraço Mário e a gente todo dia eu saia do jornal vinha pra cá porque é uma sala dali pra cá e a gente tinha uma pauta Mário vamos ver como é que está próximo ao dia de final vamos ver como é que está nos cemitérios como é que estão as coisas ele ia lá e eu daqui mesmo já tentava o contato com alguém lá de fora um médico vamos saber como é que está a gravidez na adolescência aí vamos perguntar nos bairros como é que está então tem como fazer é Célia não é Célia Oliveira diz boa noite Artemisio boa noite Valmir parabéns pela entrevista está aqui na rede social e Artemisio nesse entre meio quantos anos de rádio tem oficialmente no dia primeiro de dezembro de mil noventa e seis noventa e seis noventa e seis pra cá quatro vinte e seis anos vinte e seis anos de rádio muita passei pela regional pioneira rádio ressurreição rádio educadora e punhou o microfone e de todas elas graças a Deus eu nunca saí assim expulso eu nunca fui expulso de nenhuma saí porque ia fazer outro serviço eu estava aqui em programa diário aí o padre Sadoc ia montar rádio dele até me dá pra ir pra lá não aí eu falei com o Dom Saburido de olha aí não pode ir não tem problema eu fiquei eu fiquei o domingo sabe eu gosto tanto de rádio que fica até o domingo eu gosto eu gosto mesmo é muita gente critica e faz assim não acha muito importante até mesmo quem tem só um um programa por semana tem que o programa tem que ser diário aí eu sempre digo assim rapaz é o Luciano Huck é só uma vez na semana o Faustão era só uma vez na semana o Marcos Mignon que é da Globo também é só uma vez na semana quer dizer e fazem sucesso vai depender da qualidade que você empreende no seu trabalho faça um trabalho bem feito que já fica com aquela sede que passa a semana porque às vezes às vezes tem gente que quer fazer todo dia todo dia todo dia mas não tem aquele esmero de preparar preparar uma coisa bem preparada rapaz tudo que tem qualidade tem vez isso é besteira se o cara diz assim olha tá muito difícil um concurso eu passei em vários concursos quando eu passei no Banco do Brasil o camarada disse assim rapaz tu tem muita sorte passou não sorte não eu passei porque eu estudei eu sabia eu passei porque eu sabia a gente tem que ter sorte de por exemplo de não ter um problema no percurso para o na hora de fazer o concurso se for uma máquina a máquina não dá trabalho isso aí pode ser uma sorte mas estudar quem estuda passa não mas tem os pistolões tire 10 em tudo em tudo você entra então o negócio é estudar se preparar estudar se preparar o estudo até mesmo ainda é de grande importância e é o que faz o diferencial ainda já era antigamente sempre o pai mandava o filho estudar para ele ser gente e antigamente você terminava os estudos quer dizer chegar a um ponto cadê seu filho como é que está não terminou os estudos e hoje não tem mais isso você nunca para de estudar agora o erro que acontece também de muitos pais quem tem filho mais novo é porque tem muita gente que quer impor aquilo que não conseguiu ser camarada tinha vontade de ser um médico ser um advogado e o filhinho nasce lá com tendências para digamos artes você pintou escutou e o pai quer incutir na cabeça da criança para que ela não você tem que ser médico você tem que ser um médico vá ser médico se você tem tendência para médico não tem não adianta você vai ser um frustrado vai ser um camarada que vai ser infeliz na sua profissão como nós temos nós temos muitos médicos nós temos muitos advogados muitos radialistas infelizes na profissão porque não é para ser aquilo ali não é para ser aquilo já que você já que você está aí quase clinicando eu tenho algo a dizer como eu falo aqui que é preciso humildade da nossa classe tem muitas classes que precisam humildade também a classe da medicina medicina precisa muita humildade o camarada não não observar aquele paciente como um número mas ali tem alma tem o espírito tem o corpo doente então respeitemos tomemos tomemos não apenas como um doente mas como uma pessoa carente de ajuda é a pessoa quando está doente Artemis ela se encontra em uma condição muito fragilizada psicologicamente fisicamente emocionalmente eu estou fazendo questão de dizer isso porque eu já disse para um genro que vai ser médico esse ano eu digo olha eu já passei um caso aqui nesse rádio recente em que eu eu tive um ligeiro atrito com um médico conhecido daqui eu não quero citar nome não quero macular nem nada eu sempre bato nessa tecla de que o profissional ele deve respeitar a dor ele deve tratar como gente você chega no você chega no médico ele está lá com a cabeça baixa nem olha só levanta os olhos levanta os olhos ele está tratando de gente aquilo ali então eu disse olha às vezes tem gente que acha que é um semideus gente da medicina um semideus aí um cidadão ligou passou a mensagem para mim um médico muito conhecido olha até mesmo você precisa conhecer mais não é bem assim não a gente é muito importante tem hora olha o absurdo tem hora que a gente é deus mesmo ele chegou a dizer isso para mim escrito aí eu voltei e ele disse olha é o seguinte se você quiser você pode ir lá no meu programa domingo você vai dizer o que você está me dizendo aqui você diz lá fala se você quiser você escreve o que você está dizendo ele me autoriza porque ele não está havia que ele estava escrevendo não me dava autonomia para jogar no ar e daí eu ia fazer isso então se você quiser você pode vir lá no meu programa a gente fala sobre você disse da sua defesa eu continuo com a minha continuo que tem que ter humildade que tem que ter respeito aí ele também desistiu tem momentos que nós somos é deus mesmo absurdo absurdo José que manda a hora aí estamos quase no encerramento aqui da entrevista belíssima por sinal muito participativa muitas mensagens aqui nas redes sociais e também muitas ligações com Artemísio da Costa que tem um programa aqui todos os domingos de dez e trinta a doze e trinta na Rádio Educadora vamos fazer a propagandazinha né exatamente obrigado todo domingo todo domingo que a gente procure eu sempre preste pela humildade ser humilde se respeitar agora eu queria saber um teste vocês sabem de quem é essa voz aí um domingo educativo e descontraído começa agora mais um programa Artemísio da Costa um programa com cara de sobral aqui você conhece bem já que eu falei aqui um puxãozinho de orelha nos futuros médicos em algum médico com todo respeito é tanto que o irmão meu foi no médico rapaz o baixinho lá tava meio zangado não zangado não eu tô eu acho que eu tô ajudando né ajudando se dando a sugestão pra que você olhe mais as pessoas como gente gente que sofre e que acha também o paciente todo respeito não é porque eu sou amigo do Valmir aqui eu vou chegar lá no consultório dele quando ele for médico já e aquela brincadeira não respeito cabe em todo canto e deve ser doutor Valmir o médico e tal então eu também uma vez aqui eu falei uma coisa de um padre padre o padre Luca tá ouvindo é o seguinte a menina que morava comigo a sobrinha precisava assim uma entrevistazinha lá para o colégio dela sobre a vida de um padre eu digo olha rapaz vai lá na vai lá na na cúria lá tem muitos padres lá você pode falar com algum que ele ele pega e ele lhe dá essas informações aí ela veio aqui em um em um e o padre não tratou assim muito muito legal sabe não tratou não logo ali ele tava doente já faleceu tava doente e assim meio zangada que negócio todo a menina chegou em casa tia rapaz o homem me tratou foi mal rapaz me deu aquela raivinha né momentânea aí quando eu começo meu programa eu sempre começo com um texto qualquer improviso aí eu falei olha um padre lá na etimologia um padre é um pai ele é um pai ele não é um pai biológico é um pai espiritual ele tem que tratar bem ele tem que ele tem que ver que aquilo ali é uma pessoa que tá precisando de uma ajuda e tal aí quando foi no outro dia o padre Oswaldo liga pra mim Artemis você tem razão agora o seu púlpito era maior do que o nosso mas tenha paciência às vezes a gente tá cansado eu digo é tá certo eu tenho razão muito obrigado mas todos nós todos nós devemos respeitar todos nós devemos procurar saber onde tá pisando né Artemis eu dizei analisar as palavras que você proferiu nessas últimas hora e meia quase que duas horas passa ligeiro né passa ligeiro pra mim acho que você já deve ter deduzido exatamente pelas palavras que foram proferidas tanto pelos pelos que participaram pela rede social como os que também participaram via telefone então nós sentimos muito honrado e agradecido pela sua presença pelos esclarecimentos pela sua grande contribuição tanto pela radiofonia mas para que nós pudéssemos de certa forma conhecer um pouco mais de Artemis da Costa o que faltou você dizer Artemis rapaz o que foi perguntado eu espero que tenha atingido aí atingido a expectativa sua e a dos ouvintes e o que faltou eu dizer é mais uma vez dizer que tenho vontade de fazer radicalidade tenho vontade de ser ajudado a fazer isso estou aberto para qualquer crítica e qualquer sugestão e agradecer aqui a sua oportunidade pela terceira vez que eu dou uma entrevista olha aí é a terceira entrevista é a terceira é a primeira foi o Colégio Oliveira a segunda pessoal do TV Nordeste e agora você e eu me senti aqui é do outro lado né do outro lado como fosse a vidraça né a vidraça né mas isso mesmo muito bom e quando a gente pega uma pessoa boa como você um bom entrevistador a gente fica feliz tá bom muito obrigado mesmo obrigado ao amigo Adelson obrigado às pessoas que ligaram e estamos às ordens aí com o nosso programa aos domingos dez e trinta a gente procura mesclado um bocado de coisa um bocado de assunto vai sempre visando o bem o bem das pessoas o crescimento moral intelectual e até às vezes econômico né uma dicasinha de economia faz você crescer economicamente então o nosso objetivo é fazer isso enquanto puder fazer isso a gente continua no rádio depois se não der aí a gente tira o caminho e outra coisa é saber também que todos nós vamos passar que há pessoas que às vezes o tempo passa então rapaz ninguém fala mais de mim não sei o que e tal não rapaz outras pessoas vêm daqui uns anos ninguém sabe mais nem quem for artemísio nem nada nem fulano de tal então vamos aceitar que o tempo passa e a gente vive melhor muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês muito muito mesmo obrigado agradecer mais uma vez a presença do artemísio pela sua disponibilidade em estar aqui conosco em fazer com em colaborar para com o programa obtivesse esse sucesso e agradecer a todos vocês que ligaram que participaram por via telefone e aqueles que deixaram alguma mensagem aqui na rede social na próxima quarta-feira estará aqui Carlos Aguiar diretamente de Brasília também prestando uma entrevista para nós Carlos Aguiar ele é empresário ele também escritor é aqui do Mulugu aqui de Posto para Jaibaras e hoje está radicado em Brasília agradecer e parabenizar ao Adelson Gomes pelo seu belíssimo trabalho aí no controle agradecer ao padre Lucas Moreira pela audiência pela disponibilidade agradecer a todos vocês que ficaram ligados conosco tchau tchau gente até quarta-feira a partir das vinte horas fique todos com Deus e até lá programa Valmedia já acessou o site já já acessei o site o blog também o blog também vamos acessar bora lá vamos acessar